Esse vídeo é um oferecimento de Prisma T-Shirts, camisetas com materiais e preços de excelente qualidade. A loja é focada ao público furry com diversos personagens peludos, com camisetas desenhadas pela própria Prisma e também do MDJ. Sim, você pode adquirir a sua camisa do Giuseppe exclusivamente no site da Prisma T-Shirts, pra você vestir e mostrar que é um fã do nosso trabalho. Compre a camisa! Quer comprar uma camisa? Vá no site da Prisma T-Shirts. Link na descrição. Pafo, vamos agora começar agora a gravar o Comece as Fails de número 5. Eu tô muito brabo, eu vou matar alguém agora. Porque vamos ver mais desgraça, porque vocês amam isso, mas eu vou simplesmente torrizar a vida de vocês, se continuarem a perder esse vídeo do canal. Mas tudo bem, porque dá retorno, vocês dão um vídeo, eu gosto disso. Mas então vamos agora com participações do Togo. Eu mesmo. E também do Luan das Produções. Uma cacete de produções. Eu faço cacete em produções. E também tem o Gustavo Fandaps. Eu olho com o meu olhinho. Zé ia se enterrar vivo porque era preguiçoso, só que ele não sabia que tinha arroz vantajoso. Ah, meu Deus do céu, cego farta do que comer. Arroz. Não enterra esse filho de Deus não, gente, que aqui em casa tem arroz. Porcaria se enterrar porque não tem arroz. É muito bom aquele ícone de arroz ali do lado. Meu Deus. Esse arroz é com casca ou sem casca? É com casca. Pode tocar o enterro pra frente? Que eu prefiro essa enterro. Eu vou jogar uma batalha de Yu-Gi-Oh. Eu acredito no caralho do meu avô. Não interrompe não. Que aqui em casa nós temos arroz sem casca. Com casca do cru e do cozido, rapaz. Mas que arroz é esse? Rapaz, não sei não. Só sei que ele é branquinho, cheirosinho, limpinho, gostosinho, bom e barato. Epa! Bom e barato? Pode preparar o prato. Só pode ser arroz vantajoso. Morrer e perder uma bocada dessa, mas não vantagem. Distribuidora, serialista, atriz e dela, avenida... Do nada aparece usando informação. Do nada. Tipo, ah, ok, tudo bem. O arroz tá num croma aqui. Mano, que croma aqui feio. Põe no vídeo, eu quero ser o arroz. Tá bom, eu gostava do arroz. Ticara de café. Rendoso e gostoso. Que nem vocês. É rendoso. Distribuidora, serialista, atriz e dela, avenida Rio Branco, Número 30, no centro, Pedreiras Maranhão. Telefone 36421544. Censura! E é isso. Ele brilhou. O arroz brilhou. O arroz que brilha no R. Pelo menos eu gostei mais desse comercial do que aquele com o zero no meio, que eu tenho sonhos ruins até hoje. Agora, o próximo comercial não é um comercial feio. É um comercial bonito. É um comercial bom. É um comercial que é bom. Vamos ver agora. E aí, Poli Chaves, a loja realmente é onde vocês propõem sua chave. O Robinho... Sua chave. É isso mesmo. Você perdeu a chave, vai na Poli Chaves. Valeu, eu de novo. Você pode vir aqui e ter um atendimento incrível. E os melhores preços da loja Poli Chaves. Só ouvir companhia, junto com o Edinaldo Pereira. What is the brother? What is the brother? What is the brother? Uma fraternidade. E por isso que o comercial é boa e bonito, porque tem o Edinaldo Pereira. Se tem o Edinaldo Pereira, o comercial não é feio. Não é um comercial feio, é um comercial bonito. Não me diz que é um minuto disso. O comercial é uma geração marcante. Ei! Ô comercial, dá pra dizer nada. Aventura da latinha. Não, não, não. O Cebolinha fala errado, mas agora... Ele escreve errado também. Agora, além de falar errado, ele é analfabeto. Aventura da latinha. Mano. O menininho tem um chifre ali, ó. É o Nicodemo. Ele tá junto do anjinho. Meu Deus do céu. Por que as crianças ficam vendo uma lata de caju sendo aberto? Eu era anos 80, não tinha nada muito legal. O que você fazia? Tacava pedra em carro e ia comercial. É isso mesmo. Quer dizer que o cara criou todo o cinema pra apresentar um filme de um cara abrir uma lata. Não, mas eu fico imaginando o que essas crianças podiam estar fazendo nesse momento. Primeiro, vendo um comercial de castanha de caju. Ou segundo, descobrindo que ela é uma gravidez indesejada. Salgadinhas. Ou gato. Peraí, peraí. Esse barulho dele comendo castanhas. Aí a briga, ó. Nossa, o linchamento coletivo ali no final do nada. O comercial é só os cebolinhos convidando crianças para fazer o comercial de castanhas de caju. Ô, Jebota, volta ali na hora que o cebolinho tá comendo a castanha. Ah, aqui? É. Torradas. Salgadinhas. O barulho é esse? O anjinho vai bater nele. O anjinho vai bater nele. O anjinho vai bater nele. Nossa, o anjinho. Mano, até o anjinho. Mano, o pessoal tudo batendo cebolinha. E o começo é estourado. É o som do Nintendo Switch. Castanhas de caju cicos. As irresistíveis. Não, eu sei. Os preços da Star Trek sempre é mais barato. Da hora o efeito sonoro utilizado nesse comercial, sabe? E o pé na longa aí com os três dentes, é absurdo. O preço da Star Trek sempre é mais barato. Olha os chinelos na parede, são 2D. Mano, olha isso aqui. Barato. Barat do Batman, sapatinho de cristal, sapatinho da borboletinha e sapatinho de cravinho. Tudo 9,90. De quê? De cravinho. É uma barata. De craquinha. Ô velhinho. Ô velhinho. Ô velhinho. Olha o livro dele. Coisa. Ô velhinho. Ô velhinho. Pendo mais barato. Pior que ele falar, ô velhinho, depois ele fica muito confuso. É o comercial mais nojento que eu vi. Por que que ele reutiliza essa corrida dele? Parece uma transição do comercial enfermo. Deve fazer uma transição só com essa print desses crôs aqui, sabe? De novo, barata. Compre e ganho sim. Compre e ganho sim. Esse PDG, vai cortar do sim. Essa bola do fã. Meu Deus, a Hello Kitty. Nem é a Hello Kitty, é um bootleg. Olha essa bola. Olha essa bola. Olha essa bola. Alô, viu? Eu vou socar a salva. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. O que que tá acontecendo? Não, não. Agora tem um caso. Eu nunca entendi o que tá dito no final dessa ponta comercial. Deixa eu ver. É o caso do quê? Casa das criancinhas. Camisinhas? Criancinhas. Casa das criancinhas. Casa das camisinhas. Parece a casa das telecinas. É a casa do Silvio Santo. Elefante na panela faz com olho, sim senhora. Ô, Mônica, o elefante da panela é esse aqui, ó. Nada disso. Eu quero elefante mais amado do Brasil. Que voz é essa? Nada disso. Eu quero elefante mais amado do Brasil. Não, é engraçado. Porque basicamente os caras estão falando comercial cozinhando elefante. Em vez de usar o extrato tomate elefante. Mas o que que tem a ver? Não é um legume. É uma fruta, burro. Eu não sabia que elefante era uma fruta. Seu Madruga parece que tava chorada. Saindo ou chegando em Balneário Camboriú, você precisa conhecer o Madrugas Lanches. E se destaca pelo sistema de lanches prensados com... Agora os pênis é mal cortado aqui. Peraí, eu fico em toda a região daqui. Balneário, esse troço, esse lugarzinho faz lanche prensado. Todos sentaram. Mas lanche prensado não é tão ruim, meu. Não é ruim, mas é que todo mundo já tentou. Já teve cachorro quente prensado aqui. Não, mas cachorro quente prensado é bom. Tipo, com purê de matata, queijo, pô, 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 pô. Não, chega a manteiga ali. Porções diversas. Atendimento das 7 e meia da manhã até as 4 da madrugada. Com o serviço de teleentrega... Por que aparece o cara sorrindo? Eu gosto muito de comer. Madruga lanches? Eu tenho dente torto. Por que ele fica filmando os montres feitos do nada? E no Madrugas Lanches você tem a... Aquele tanto de cebola. Como que eles conseguiram fazer um PNG piscar? Se você tem a comodidade de pagar com o cartão em sua casa. Venha conferir as delícias do Madrugas Lanches. O seu Madruga tá... Abre aí, abre aí. Bem em frente ao túnel. E o Madruga piscando. Eu tenho que tomar tudo. Madrugas Lanches. Madrugas Lanches. Nada disso. 100% divino. Tá aqui, ó. E tem até bico dojador. Fico gozador. Fico gozador. O contexto fica a critério de outros. Gozador. Pra cair sempre a dose certa. Tá, Mônica? Guarda na cozinha antes que a sua mãe checa. O lugar do vinagre fica na mesa, viu? Ai, meu ouvido. Aliás, vocês viram como que os personagens da Mônica piscavam os olhos nessa época? Eles não piscavam! Eles não piscavam o... Meu Deus! É um óculos! Peraí, peraí. Olha essa teoria. E se, na verdade, todos os personagens da Turma da Mônica têm vitíligo na região do olho? E simplesmente, os olhos dele simplesmente não têm... A parte do globo é preta. Não, porque... Tipo, eu desconfio que seja um óculos. Porque olha a cara da Mônica. Dá pra perceber que o olho salta um pouco pra fora? Deve ser um óculos ou um tumor. É, as duas coisas, né? Major shrinkage at Emma's Pub and Pizza. I'm shrinking everything except the fortunes. And I mean everything. E o Jesus? Ele tá segurando ele mesmo? Tá segurando ele mesmo. E o dente brilhando. Impossible. O dente até do pequeno tá brilhando. Você ainda não viu nada. A pasta de estímulo. Uma pizza grande com uma topeza e uma pílula de bebida doméstica. Uma pílula de bebida, apenas R$17.99. Diga R$5.00. E aí, Mônica, eu não entendi nada. Agora, essa é shrinkage. R$0.99. 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 Mas as porções ainda estão incríveis. Sempre, algo que acontece. É o Picapá agora, é? R$0.99. R$0.99. Pai-me, 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 pai-me. Pai-me, pai-me agora. Mas eu não posso aceitar. Eu não me importo. Eu não entendi. O quê? O quê? Espera, o que que ele é? É, atrole aqui, quer dizer advogado. Ah, faz sentido. Dá like, se inscreva, pelo amor de Deus. Um, dois, três, quatro. Caraca, da minha família. Meu Deus. Tecidos do povo. Esse 3D sinistro. Caraca, 1995. 95. Eu voltei Tinha uma tesoura se mexendo Mano Abalou geral Bateu Três dias de abuso Três dias de abuso Grupo xeref Mano, eu volto e tem isso Mano É uma tesoura 3Dzona Três dias de abuso Meu Deus Barato e barato Não dá pra ler Polidance E é isso Se você está afim De saborear um delicioso Sanduíche O que eu acho engraçado Se você está aqui para saborear Um santuíche Venha para top lanches Aqui você encontra o que há de melhor Para satisfazer a você Nossa, mas esse hambúrguer está feio Não, pior que é verdade Nossa, olha aquele ovo ali Mas que escolhinha Que botinha são essas vermelhas É o que? Olha o cheiro do negócio Imagina o gosto daquele hambúrguer Naquele exato estado que ele está É levar até você O mais alto padrão de qualidade Com eficiência e rapidez Nossa, um lanche 10 ouro O variado cardápio O cara fodeu ovo Eu comeria Eu comeria se eu tivesse muito nóia Isso daí deve custar quanto? 10 reais parece 15 reais no máximo Hum, que delícia Pô, eu tomo isso Isso é uma criança de 6 anos Hum, que delícia Hum, que delícia Aí ele ia trazer uma tomada ou um rastro? Eu não faço ideia É um rato parece O cara tentou virar o pastel e falhou Tentou virar o pastel e falhou Esse óleo de 10 mil anos Esse espaguete feio Feio da chapa do hambúrguer Espaguete na chapa Tudo deve ter gosto de hambúrguer lá Que tipo, é a mesma coisa com o bacon Se você frita o bacon E depois frita o ovo Na gordura do bacon Vai ficar com gosto de bacon Mesma coisa se aplica nessa chapa Tá ligado? A batata deve ter gosto de bacon Um bacon deve ter gosto de bacon O ovo deve ter gosto de bacon Tudo tem gosto de bacon Você perde a Coca-Cola e vê um bacon Temos os melhores profissionais Para a gente ir no seu lanche Moleque, ele vem devagarinho O cara da menina lá Ai, eu tô feliz de receber meu lanche Ai, eu vou comer O moleque, ele vem devagarinho Ele coloca o fulano na calma Porque ele tem medo das crianças Mano, agora o bloco do fundo Ó, você tá vendo aquela criança ali? Tá vendo ali aquela criança ali? Nós faltamos ainda a cabeçora da criança Mano, é uma testa Mano, parece um dedão Olha aquela criança ali Parece um astronauta da manga Você vai para atender a você, cliente amigo Ambiente agradável Você sabe que é que é que é que é Puxa, criança tem um espasmo ali, ó Sim, não é nada Fortnite Fortnite Temos uma ótima infraestrutura Insensato coração Essa novela é de 2011, parece Esse comercial é de 2011 Meu Deus do céu Ali é um flip com fliperama? É ali naquela rodinha É sim, é sim Ligue e faça o seu pedido Na top lanches Pause Eu juro que esse tu-tu-tu-tu-tu Eu senti como se alguém estivesse atrás de mim Como telefone Eu congelei Ligue e faça o seu pedido Olha essa motocicleta Peraí, peraí Pode não querer que o motoboy caís Meu Deus Olha isso aqui, ó Olha essa tela 3Dzona Olha só Esse welcome aí no negócio também Nossa, o que lascou mesmo esse render Foi a movimentação de tela Ele fica em cima Depois vai pra baixo Depois sobe pra cima Nossa, minha lebrinchique atacou aqui Olha essas transmissões Dio, pausa Esse hambúrguer no fundo Parece uma explosão nuclear Sim Pera, mas qual hambúrguer? O que tá fazendo ou o que tá pronto? O que tá no fundo do Macground Meu Deus, eu não vi Nosso estabelecimento Estamos esperando por você Peraí Aquela mostarda Ele não joga no lanche Ele joga no... Que? Jogou na grilha Joga no alface Olha lá a mostarda Ele vai colocar no alface mesmo Vamos jogar no alface Eu costumo deixar no pão Quem coloca no alface Põe o nível mais superior Eu em cima do pão Só posso ter disléxico Ou porque a pessoa gosta muito de salada Nosso estabelecimento Estamos esperando por você O maior e melhor da região Só se for o maior Porque o melhor, sei lá, cara Qual o DDD disso aí? Não faz, né? Teus Mano, é um PNG JPEG, fultuano Tô chegando aqui no centro da cidade Na avenida Duque de Caxias Da minha querida Penedro Pra fazer minhas compras No supermercado Oliveira Onde tem a cesta... Na hora que a placa some A nota tem A nota some Eles não censuraram as placas do carro Meu Deus Onde tem a cesta básica mais barata da cidade Vem conferir com a gente No supermercado Oliveira Você tem uma variedade de produtos Só pra você Que bom Vem pra cá Você vai gostar Esse barulho que faz no fundo É os negócios das caixas Vem pra cá Você vai gostar Você vai amar Vem a golfe Que arroz Que arroz Que arroz Que arroz Aqui tem peixe de primeira Uma variedade pra você Não é de primeira não Tô vendo de terceira ali Olha lá Primeira, terceira, quarta, quinta, sexta, sete, oitava, nove Uma variedade pra você de frios Aqui tem peixe de primeira No supermercado Oliveira Tem uma grande variedade de produto pra você Vem ver Tem carvão do seu churrascão Pra ficar legal Temos produtos de higiene pessoal 60 metros, nossa Pra ficar legal Pega no meu papo Pega no meu papo Comprei até pra revender Comprou pra revender Meu Deus Cara, que corrupção Volta, volta, volta É o Mário É o Mário Temos também uma sessão de bebidas pra você Uma sessão completa pra você de laticínios E você que quer pagar suas contas Tem caixa aqui no supermercado Oliveira Grave não, me grave não A mulher tá nervosa Não me grava não Não me grave não Gravou, então vou sorrir aqui só pra disfarçar Continue teclando Também Supermercado Oliveira Na avenida Duque de Caxias No centro da cidade de Penedo Entregamos em sua residência A partir de 150 reais Não perca tempo Ela tem um Omnitrix ali, ó Então você de Penedo E de toda a região Não fique na mão Na hora de fazer suas contas Você já sabe Supermercado Oliveira Esse é de primeira Essa transição horrorosa Que transição horrorosa Multidor atravessa o post Meu Deus É porque essa não é a vinheta de uma empresa de filmes E o cara não colocou o nome de videoproduções embaixo Ele é um gênio Ele é um gênio Ele pegou a vinheta de um negócio no cinema E tacou um negócio em cima A empresa de edição dele é videoproduções O óbito desse comercial foi amaldiçoado Porque a Nickelodeon pode dar diretorais Pode dar flag Por esse motivo que esse comercial tem um óbito que veio do inferno Desculpa aí, povo E vocês estão prontas, crianças? Estão os capitão Mano, o cara Meu Deus Eu tô com medo Começou muito bem Quando o cara botou uma barba forçada O Patrick Maldisco O WhatsApp Estão os capitão O Patrick O Patrick é com um monte de espetinho Ultra realista Espetinho ultra realista E o hambúrguer ultra realista Ô, vocês perceberam que eles esqueceram de colocar aquele tracinho no carro Pra parecer que é tipo o lanche do Patrick Aí tá tipo o Patrick no plural Patrício 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 Parece que tá falando Olá, senhor Vem aqui A vixeira Por que tem aquele negócio do lado ali da churrasquinha Por que que parece que é a bandeja um PNG? Patrício Patrício Aí tem o Pedro de um cara Que do lado ali Olha a cara dele Parece que tá falando Vem comer aqui Vem comer Então é basicamente isso Esse foi o Comerciais Feio 15 Com um bocado de comercial de coisa local Enfim, povo Caso tenham gostado do vídeo Clique no gostei Se inscreva no canal E compartilhe para seus amigos Compartilhe no grupo do Whatsapp Compartilhe no grupo do Discord E também na descrição Tem o link dos canais Que participam desse vídeo Que é do Luan Produções dos cacetes O Loli do Quilo das Coisas E o Gustavo Fandambes Quer a própria canalha receber recompensas Apoia ou não apoia Se me ajude aí Mas enfim É isso aqui Fala é o MBJ Ó, se inscreva no canal Que nem Arnaldo da Teco Funciona, não? E também o Loli que... Se inscreva no canal Eu tô sendo ameaçado de morte Pra falar isso Por favor, se inscreva E também você O Luan das Produções Aí, cara Se inscreve nesse canal aí Ou senão Vou te dar muita bolacha na cara E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo